Música Sendo este vídeo lançado em um domingo de Páscoa, desejo a todos que assistem, ou até mesmo que não assistem o vídeo, uma abençoada e feliz Páscoa. Neste vídeo e em uma sequência posterior, que terá mais imagens e também imagens estas descritas com mais detalhes, veremos a Terra Santa, como estava entre os anos de 1890 e 1900, ou seja, no final do século XIX, há mais de 120 anos atrás, 130 anos atrás, aproximadamente, em torno disso. Estas imagens são muito interessantes, pois uma visita a assim chamada Terra Santa, naquela época, quem pôde visitar, teve uma visão pastoral e campestre da área, como descrita na Bíblia. Então, estas imagens vistas aqui são litografuras, a partir de desenhos e aquarelas, assim como algumas são fotografias, que registram um cenário de 100 anos atrás ou mais. E nestas imagens também serão vistas, digo, neste vídeo, ou com mais certeza no próximo, o Monte das Oliveiras, tumbas de personagens da Bíblia, grutas, capelas, fontes, poços, e a cidade de Jerusalém, muralhas, as portas dessas muralhas, os mercados, as pessoas como eram, aquelas profissões, inclusive profissões que existiam 2 mil anos atrás e naquela época ainda existiam ali. E muitos destes cenários, como já disse, descritos na Bíblia, e que são cenários reais de passagens da chamada História Sagrada. São inúmeras imagens e este assunto é muito prolífico. Então, realmente, é difícil colocar tudo de uma vez em um vídeo. Você vê um monte de imagens, uma coletânea ali, e então é necessário um certo tempo, até para organizar isso tudo, mas também não pode postergar muito, ou ficar jogando muito para frente. Então, eu já estou colocando agora para a gente ter uma ideia. Então, esta é uma apresentação do que vem por aí, que espero fazer em breve com mais detalhes. Mas, por enquanto, dá para a gente ir apreciando esses belos e interessantes cenários, cheios de história. Histórias estas que marcaram e marcam, marcaram e marcam a nossa cultura, e os destinos da nossa civilização têm toda uma influência na vida das pessoas. Enfim, é um cenário que traz fatos e história, que fundamentam muitos dos pilares da nossa cultura ocidental cristã, assim como de outras duas culturas que possuem religiões monoteístas. É uma área de valor histórico para as três grandes religiões monoteístas, sendo o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Devido a este fato, o local é considerado por muitos como centro espiritual do mundo. Ou seja, melhor dizendo, para os seguidores destas três grandes religiões. Devo dizer que este vídeo e o próximo vídeo não tem e nem terá conotação religiosa, exceto pelo fato de versar sobre cenários da assim chamada Terra Santa e da história sagrada. E a ótica de abordagem é pelo viés cultural do cristianismo, mas sem grande aprofundamento, pois não sou clérigo. Ou seja, nem padre nem pastor. Espero que seja um vídeo interessante e o que venha também, também possa até ser bem mais interessante do que esse, provavelmente. E mais uma vez aí, um bom domingo de Páscoa, uma abençoada e feliz Páscoa a todos. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.